Natacha, acorda, Natacha. Ah, já tem que acordar? Não quero. Tem sim. Mas não tá nem de dia, Naná. Mas você tem que acordar. Ah não, não quero. Ah, sério, tem que acordar mesmo? Sim, tem que arrumar a casa. Tá, tá, mas eu tenho que ir pra escola também hoje. Então. Tá, eu vou me arrumar. Você prepara o café? Prepara, o que você quer? Ah, eu não sei. Prepara alguma coisa boa aí. Sei lá, um salgado, não sei. Tá bom. Eu quero um café também. Sem leite. Ah, eu vou tomar banho aqui. A minha mãe barra minha amiga vai preparar o café. Vou tomar banho nessa banheirinha aqui. Essa banheira gigante, porque eu tenho uma banheira gigante no meu quarto. Ah, isso é muito chique, né? Tá. Acho que tá bom, não precisa se arrumar tanto assim. Deixa eu ver como é que eu tô hoje. Hoje eu tô magnífica, eu sou magnífica. Eu vou escovar meus dentes. Vou escovar meus dentes aqui. Vou escovar os dentes no ar, porque a escova tá lá do outro lado do mundo. Pronto. Ai, não consigo sair. Consegui. Cadê você, mamãe? Eu não sei onde é que fica a cozinha. Acho que fica por aqui. Achei. É que a casa é nova, né, mamãe? Sim, tia. Ai, a gente fica meio perdido aqui, às vezes. O que você tá fazendo aí de bom? Vou sentar aqui, ó. Bacon com ovo. Ai, eu amo, eu amo, eu amo. Esse bacon veio aqui do lado da Pig do joguinho do Roblox, né? É. Ai, que delícia. Eu vou comer tudo. Vou ir de barriga cheia pra escola. Você quer chá ou café? Café. Não gosto de chá, não. Não gosto? Não. Sou cheia. Sou muito cheia. Sou rica. Eu não tomo chá, eu tomo café. Na verdade... Ai, eu não sei. Eu vou beber aqui. O que você tá fazendo aí mais? Eu não sei. Mamãe, que desnaturada. Você não sabe o que você tá fazendo. Tô com de legumes. Ah tá, já tá preparando o almoço? Misericórdia, mulher. É porque é saudável, filha. Somos fitness. É verdade. Mas tá na hora de ir pra escola. Não quero me atrasar, mãe. Você é uma mãe desnaturada, sabia? Ai, vem cá. Onde é que é o carro? Pode escovar os dentes e dar uma banha. Eu já escovei... Eu já tomei banho. Eu tenho que escovar os dentes de novo? Temos invasoras aqui, filha. Misericórdia, mãe. Eu vou escovar os meus dentes de novo aqui, então. Só pra deixar bonitinho, né? Que eu acabei de comer aqui, bacon. Pronto. Vamos lá, vambora. Vambora. O que será que vai ter na escola hoje, mãe? Eu não sei. Tomara que aquela professora chata não vá. Ai, tô pronta. Olha a foto que acontece. Vamos lá. Olha a escolinha aqui, linda. Aquela escolinha é a melhor escolinha. Por onde tu tá indo, mãe? É ali no outro lado. Eu tô falando que minha mãe é meio desnaturada, gente. Ela não sabe nem pra onde ela tá indo. Ela não sabe o caminho da escola. Rapaz. Ó, eu também achei. Aqui tem uma menininha, viu? Ela tava me esperando porque ela é minha amiguinha. Oi, amiguinha. Tudo bem? Vamos pra escola? Vamos. Tchau, mãe. Até nunca mais. Três horas depois. Ai, acabou a escola. Ai, tem que voltar pra casa. Minha mãe desnaturada. Oi, mãe. Tudo bom? Eu te amo, sabia? Vamos lá pra casa. O que você aprendeu hoje? Ai, eu aprendi várias coisas. Aprendi como contar um mais um. Nossa. Sabe quanto é que é um mais um? É onze. Eu tirei dez de matemática. Mamãe, eu tô presa. Ai, consegui sair. Misericórdia. Essa casa tá perigosa, sabia, mamãe? Eu tô perigosa. Não ri de mim. Não ri de mim, mamãe. Eu vou tomar um banho. Aí eu vou ficar de boa lá vendo minhas coisas, meus joguinhos. Pode ser? Tá bom, pode ser. Tá bom. Eu vou lá tomar meu banho. Ai, eu nem sei onde é que fica meu quarto ainda direito. Ah, achei aqui. Nem tomei aqui, menina. Ai, aqui. Você não me dê? Eu vou deitar aqui na minha banheira. Tomara que minha mãe hoje não me dê nada pra eu fazer. Como varrer casa. Botar a sopa pra lavar. Que hoje eu quero ficar de boa. Porque hoje eu tô muito cansada. Então eu tomara que ela não faça isso. Pronto. Eu tô meu banho aqui. Oi, mãe. O quê? Mestre, você vai que eu varrer casa e lavar a sopa? Eu não acredito. Mas eu quero jogar. Depois você joga, assim. Um dia todo pra isso. Bora. Ah, não. Ah, mãe. Ah, fi. Que chata. Onde é que eu pego as coisas? Onde é que tem roupa pra lavar? Aqui, ó. Ai. Ai, sério isso. Eu vou pegar aqui, então. A sopa e vou botar pra lavar. Vou colocar aqui na máquina. Ai, que ódio. Só porque hoje eu pretendia ficar jogando o dia inteiro. Ai, tô brava com ela. Tô brava. Você tá mal, menina. Você tá reclamando. Você não faz nada o dia inteiro. Eu não faço nada. Ah, tá. Eu estudo, viu? Estuda? Nossa. Eu estudo muito. Eu sei de tudo. Sou muito inteligente. Ah, claro. Vamos lá. Pronto. Já terminei a sopa. Onde é que eu coloco? No sopa e da roupa. Eu não sei. Ai, tá. Tá bom aqui. Peraí. Onde é que eu coloco? Aqui. Ah, eu não sei. Eu não sei onde é que eu coloco isso aqui. Tá bom. De onde eu varrer? Eu vou varrer, então. Vai varrer. Ai, onde é que eu vou começar a varrer? Varrer... Deixa eu ver. A porta. Pra nenhum mosquito entrar. Ai, varrendo. Me diga onde você vai, que eu vou varrendo. Me diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Pronto. Pronto. Mãe, terminei de varrer. Terminou? Terminei. Eu posso jogar agora, por favor? Pode. E o que você tá preparando pro almoço? Comida fitness, porque somos fitness. Beijo pra você calcada. Ai, sinto saudade quando eu comi a pizza. Deixa eu largar isso aqui. Eu faço. Oi, peraí. Você quer? Eu quero. Ok. E você é a melhor mãe do mundo. Obrigada. Eu vou jogar no meu PC Gamer Pro de última geração. Ok. Ai, ai. Que foto de uma menina bonita que tem aqui na parede. Eu amo o canal dela. Daiana Games. Vou sentar aqui. Ai, o que eu vou jogar hoje? Eu vou jogar... Pingue Pongue. Pingue Pongue. Pingue Pongue ali. Ai, você é muito burra. Ai, isso, 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 isso. Vai, vai, vai. Nossa, você é muito profissional. Você é muito profissional. E aqui vai. E vai. Vai, bolinha. Eu sei que você consegue. E... Pronto. O almoço eu já pensei de lugar. Ah, tá pronto? Tá pronto. Eu vou comer... Aqui, aqui. A pizza. Cadê a pizza? Uai, aqui. Não tá vendo ela, não? Não. Você me enganou. Não, mas aí é pizza. Você me enganou. Eu tô triste. Ai, eu tô muito triste. Isso aqui é iogurte de vitamina. Menina, para de reclamar. Tem gente que quer comer. Reclamou. Ah, mas... Ai, você me enganou. Não vale. Vai me atacar as bichas. Eu não menti. Você mentiu, sim. Você disse que ia fazer pizza. E você fez esses negócios de vitamina ruim. Vitamina ruim? Quer mesmo? Sai daqui. O meu papão na sua cara me respeita. Nossa, agressiva. Eu vou lá em cima também. Brincada. Deixa eu ver se ela acha alguma coisa legal para fazer nessa casa. Não tem nada de legal para fazer aqui, não. Ai, Simona. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou ver Netflix na TV da mamãe. Deixa eu colocar aqui. Ai, vai no seu ano cozinhando mesmo. Parece bem interessante. Vou ficar assistindo aqui da caminha da mamãe. Tomara que ela não venha aqui me bater. Porque ela nunca deixa eu vir no quarto dela. Então se ela vir aqui, eu estou ferrada. Ai, que legal. Estou aprendendo a cozinhar. O que é aqui? Um peixe? É um peixe? Acho que é um peixe. Que sono que deu agora. Você estava na minha cama? Não. Eu estou aqui arrumando, sabe? Quer ver? Estou arrumando aqui. Mas eu acho que é de manhã. Não. Mas eu estava... É a primeira coisa que eu faço. Eu vou para o meu quarto. Tchau. O que você está fazendo no meu quarto, lindinha? Eu não estava fazendo nada. Certeza? Certeza. Olha aqui os meus olhos e fala assim. Eu não estava fazendo nada. É sério. Tá bom, tá bom. Confesso que eu estava vendo Netflix no seu quarto. Vai apanhar. Não, não vou não. Eu vou estar correndo. Eu vou fugir de casa. Você nunca vai me ver. Você não pode bater no seu filho. Eu vou fugir de casa. Mano, você sumiu. Eu estou aqui. Não estou aqui, não. Mas pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Cada like é uma pizza para mim, porque eu ainda estou com vontade. Não é, mamãe? Oh, sim. Sua pizza é salada, verdura, legumes. E pessoal, um salve aqui para a Ju Fofa 161. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Socorro. Socorro. Não, não. Eu estou aqui. Ai, sai por trás. Sai por trás. Ai, eu não estou aqui. Vou ter que dar reset o áudio. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma